Música 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 Asta é regele meu E agora é cântelele Que a minha vida é bem Traia-se em baratão meu Asta é regele meu E agora é cântelele Que a minha vida é bem E tal neto entrepustado Cante ce milo se vende Cea mais escuma é um recado E tal neto entrepustado Cante ce milo se vende Cea mais escuma é um recado De tal neto entrepustado Cante ce milu se vende Ceau mais escuma é um recado Corec de tal neto entrepustado Cante ce milo se vende Ceal neto entrepustado Cante ce milu se vende E tal neto entrepustado Óì, 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 óì! Óì, 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 óì Collection Ve** E a mochila se põe o leão Agora o navide E a mochila se põe o leão E a mochila se põe